Fala pessoal, saudações alvinegras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Fogonete no YouTube. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Ainda não? Então dê aquela moral e não deixe também de ativar as notificações no sininho. Assim, você vai ficar sempre sabendo quando tiver conteúdo novo sobre o Botafogo por aqui. O assunto hoje é quarta fase da Copa do Brasil. É pessoal, chegou a quarta fase da Copa do Brasil. Finalmente, a última etapa antes das oitavas de final. Todos os times que vão disputar a quarta fase já estão classificados. São eles. O Botafogo, que eliminou o Paraná após duas vitórias. O Vasco, que passou de fase depois de tirar o Goiás nos pênaltis. O Fluminense, que com grande atuação de Nenê, virou duelo contra o Figueirense no Maracanã. O Ceará, que também avançou com dois triunfos, eliminando o Vitória. O Atlético Goiâniense, que levou a melhor no confronto contra o São José do Rio Grande do Sul. O América Mineiro, que conseguiu a vaga ao vencer a Ferroviária em casa. A Ponte Preta, que avançou tranquilamente após os duelos contra o Afogados. O CRB, que despachou o Cruzeiro no talento do artilheiro Léo Gamalho. O Juventude, que passou pelo América de Natal nos pênaltis. E o Brusque, da Série C do Brasileirão, que superou o Brasil de Pelotas. E vamos esclarecer uma coisa aqui. Ainda há muitas dúvidas sobre como serão esses confrontos, se vai ter pote separado ou não. Respondendo então sem enrolação. Não, pessoal. Não tem pote separado. Os duelos serão definidos por sorteio pela CBF e as equipes estarão em pote único. Ou seja, para a preocupação de alguns, todos os clubes podem se enfrentar. Logo, isso significa que há chance de clássico carioca na próxima fase da competição. O Botafogo pode encarar o Vasco ou o Fluminense. E o Vasco e Fluminense também podem travar um duelo regional. Já pensou se isso acontece? O destino está nas bolinhas do sorteio da CBF. Destes 10 clubes, Botafogo, Vasco, Fluminense, Ceará, Atlético Goianiense, América Mineiro, Ponte Preta, CRB, Juventude e Brusque. As pós-jogos de ida e volta da quarta fase, 5 avançam para as oitavas de final. E embolsam também R$ 2.600.000 em premiação. Agora vamos falar rapidamente sobre as oitavas de final. Nesta fase da competição, serão 16 equipes fazendo, obviamente, 8 confrontos. Mais uma vez com ida e volta. As 5 equipes vencedoras da quarta fase se juntam a 11 times previamente classificados. Quem são eles? Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Santos, Corinthians, Internacional, São Paulo e Atlético Paranaense, que são os 8 clubes brasileiros na Libertadores. O Red Bull Bragantino, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste. E o Cuiabá, campeão da Copa Verde. Agora, um ponto que muita gente não está ligada. Nem mesmo a partir das oitavas de final, existirá potes diferentes na hora do sorteio. Assim como na fase anterior, segundo o regulamento da Copa do Brasil, todo mundo pode se enfrentar. Não há diferença, galera. É pote único. Resumo da ópera. Os sorteios das próximas fases da Copa do Brasil 2020 reservam grandes emoções para os torcedores. Você ainda tem alguma dúvida? Pergunte aqui embaixo nos comentários. E se você pudesse escolher? Quem ia preferir pegar nas próximas fases da competição? Comente aqui também. Se você curtiu a explicação, deixe aquele like e mande esse vídeo para os seus amigos. Assim ninguém fica com mais dúvida. Um abraço para vocês. Saudações alvinegras. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.